Deixa eu treinar, só pra lembrar da maquiagem. Aulas de enrolamento pro Thiago. Para de enrolar, faz o negócio logo. Oi, de novo. Você vai estar com essa roupinha assim? Agora que você está conseguindo fazer bonitinho, você vai estar com essa roupinha assim? Ah, pegou dessa vez. Ah, eu acho que você está com essa roupinha. Eu não faço desse jeito, eu faço o estilo do quartel mesmo. Pula de ré, dá o enrolamento de lado. Vai em diagonal. É, seria de... Eu estava com isso no canto. Uh, aí ele está pergando. Você passa a mão de mesmo, cara. E você não se faz com ela. Ou se não, você já joga o braço assim, ó. É, se você jogar o braço errado, você consegue quebrar aquela vírgula, cara. É uma coisa bem legal. Oi, foi. É, mas o chão dói, cara. Na grama era bem melhor. Na grama, né? É a mesma coisa que estar com alguém no meio da grama e ir pra moita. Oi.